Olá, internautas do Carseio! Hoje vocês vão conhecer a mais nova versão do KN, o GTS. O GTS está situado na gama KN entre as versões S e Turbo. Sob o capô está o motor V8 4.8 litros aspirado, capaz de entregar 410 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. Com essa configuração, ele é capaz de acelerar de 0 a 100 em 6,5 segundos com o câmbio automático Tiptronic. Já com a alavanca manual, ele é um pouco mais rápido, sai da inércia e atinge 100 km por hora em 6,1 segundos. A velocidade máxima é limitada a 253 km por hora. Por fora, o GTS exibe alguns itens que o diferenciam das outras versões aspiradas. Entre eles, destacam-se as grandes entradas de ar frontais, semelhantes às do KN e Turbo, as rodas de 21 polegadas e as molduras das janelas, que receberam pintura preto fosco. Dentro da cabine, o Gipão vem com detalhes de alumínio no painel, no console e nas portas. Os bancos esportivos e volante são revestidos de cor alcântara, e o porta-malas é capaz de abrigar 540 litros de bagagens. O Carseio acelerou o KN na companhia do piloto Raul Poesio, campeão mundial de marcas de 1987 pela equipe Jaguar. Ele falou um pouco sobre o que achou da versão GTS. A ressalta nesse carro aqui é o controle da suspensão, principalmente do rolling, que ela tem um controle na barra estabilizadora eletrônica. Então o carro fica muito firme. Então tem três regulagens, conforto, normal e esporte. Dá a impressão que você está andando quase que num carro de corrida. Então isso te dá mais segurança, te dá um conforto melhor para andar rápido. Muita coisa que eles desenvolverem em corrida, eles estão conseguindo colocar nesse tipo de carro. Então você tem aqui um carro seguro, um carro espaçoso para a família, um carro que você pode meio que transformar ele num carro esportivo. Então é um carro que a concepção dele é você tentar ter um carro completo. É um carro que você possa viajar, tem mala, ao mesmo tempo você possa andar numa pista. Pode andar na estrada de terra, se for com uma fazenda, se for com... Enfim, você pode levantar ele ou abaixar, pôr a suspensão mais macia, normal para a cidade. Ou você gosta de um carro mais esportivo. Aí tem o Tiptronic, você pode trocar a marcha aqui no volante. Ou aqui no câmbio, ou deixar no drive normal. Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Sport Car, portador oficial da Porsche no Brasil, falou ao Car6 sobre as expectativas de venda do KNGTS e aproveitou para adiantar algumas das atrações da marca alemã no Salão do Automóvel de São Paulo desse ano. A gente pretende vender no Brasil cerca de 40 a 45 carros dentro do mix total de vendas da Porsche Cayenne no Brasil ao longo de 2008. Isso só de GTS? Só de GTS. O número total de expectativa de venda por produto esse ano são 400 unidades, o que representa para a gente cerca de 30% de aumento comparado com 2007, que a gente vendeu 303 unidades. A gente está muito contente com o desempenho de vendas do produto e essa extensão de linha, esse novo produto, aquece bastante também os outros produtos, os outros modelos da família Cayenne. Hoje nós estamos com quatro motorizações da gasolina, somos a SUV do mercado com a maior variante de motores da gasolina no mercado, então isso ajuda bastante a gente a classificar os nossos clientes da melhor forma possível. A gente vai apresentar com certeza a segunda geração do 911, com algumas inovações técnicas interessantes. Talvez não muitas evoluções do ponto de vista estético, mas muita evolução do ponto de vista técnico, porque tem sido uma tradição da casa não fazer revoluções de seus designs, manter uma evolução dele, mas tecnicamente sempre avançar. E nós vamos apresentar também a variante mais apimentada da Cayenne, que é a Cayenne Turbo S com 550 cavalos. vai dar para o salão, está sendo lançado agora lá, e é um carro ultra nicho, bem específico, e a gente vai apresentar porque o pessoal gosta dessas loucuras alemãs que aparecem, da noite para o dia lá, para a gente apresentar. Então a gente vai ter o Turbo S, a Cayenne e vai ter o novo 911. E aí, gostou da matéria? Então não deixe de acessar www.carseio.com.br E se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para a gente. Um abraço!